Estamos aqui com mais um vídeo de reação, porque reagir vocês gostam disso, né? O negócio de reação. Negóide. Negóide. Então, do mesmo jeito que a gente fez com o Neymar, que eu necessito, ousadia e alegria, estamos aqui porque eu já vi, e hoje saiu a música nova da Katy Perry, a Swish Swish. E, bizarramente, num grande mais de foco, quem tá protagonizando o clipe dela é ninguém mais, ninguém menos, que a rainha do rebolado, Gretchen. Aí eu pensei, será que é zoação? Será que isso é o mundo real? É o mundo real. E era, de fato, a Gretchen. Então, nem Bruno, nem Guilherme assistiram o clipe. Estamos aqui pra assistir junto, todo mundo, essa maravilha, essa coisa linda que é a Gretchen. Fazer um vídeo-reação. Vídeo-reação. Reação da Gretchen com a Katy Perry. Nunca, nunca, eu apostaria, eu perderia milhões se eu tivesse que fazer essa aposta. Vamos lá, eu tô curioso pra ver o resultado. Vamos lá. Eu gosto da Katy Perry. Então, posso dar o play aí? Pode, vai lá, vai lá. Eu largarei o play, então você, então, agora. Swiss, Swiss. Katy Perry featuring Nicki Minaj. Nicki Minaj. Deveria ser featuring Gretchen arraiando o rebolado também. Mas a Nicki Minaj ou é Gretchen? Não. A Nicki Minaj canta. Ela canta, a Gretchen só aparece. A Gretchen espalha, ela lacra. Entendi, entendi. Lacra. A Gretchen. Olha ela. Que isso, cara. A gente acha que vai sair dali, é que a gente perde e sai a Gretchen. É, é, exatamente. Surprise. É, surprise, motherfuckers. Essa é a... Essa é a jogada. Não, e diva, né? Assim, olha. Divando, divando, divando. Eu me lembro muito, cara. Parece o Steven Tyler. Você virou o Familiar de Dinossauro, né? O tio Roy, cara. Eu só lembro do tio Roy. Maravilha. Ela não lembra um pouquinho o Steven Tyler? A boquinha? Boquinha? É, talvez um pouco. Não, mas bota. Bota aí a boquinha do Steven Tyler e a boquinha da Gretchen, um do lado da outra, talvez. Um pouquinho só. Tá bom. Olha o Rebolado, Rebolado. Aí o Rebolado. E ela é o Rebolado do Conga-La-Conga. É, né? É foda isso. Importou, importou. O Conga-La-Conga deve ter o quê? Uns 40 anos que ela lançou. E ela tá, ó. E ela continua aí. Caras e bocas. É um meme ambulante. Essa menina. O que vocês estão achando dela? Não, e ela tem uns vídeos. Eu tô achando legal, tô achando legal. Não, é legal essa homenagem de botar uma brasileira, assim, que é um meme ambulante, assim, no destaque, né? Podia tá botando a própria Katy Perry, a própria Nicki Minaj, mas não, tá a Gretchen. É verdade. Será que ela vai... Motivo de orgulho nacional, né? Sim, será que ela vai ganhar o lugar da Mira ou... Da Mira? Será que? A Gretchen? É. Não vai, não. É porque a Gretchen não tem nem mais essas pretensões aí. Eu acho que a parada dela virou outra, assim, hoje em dia. Quantos casamentos a mais esse flip vai render pra Gretchen? Algum com algum gringo, talvez. Vai, é uma bola de basquete de dourada. É porque eu sempre fico querendo entender a referência ou a mensagem subliminar. Bola de basquete de dourada, o que você me diz? É, brilho. Tá bom. Tá. E entrou agora um vozão. E neguinho querendo mandar o passo de estrecheira. A bola tá presente ali, né? O passinho pra lá e pra cá. Olha isso, olha isso. Eles tiveram que adaptar o passinho pra ela fazer assim. Bola dourada. Agora é Nick Minaj que tá contando, né? É. Olha isso, cara. Olha, ela mandou os raps. Eu fico imaginando o diretor. Ela... É, né? Como que ele deve ter feito? Ela tá assim... Vai, dança a molecada em volta da Gretchen. Vai, dança aí, molecada. Vai, dança aí, molecada. Vai, dança aí, molecada. Vai, dança aí, molecada. Seja um meme. Vai. Cara, capricha nas caras, caiu nas bocas. Olha lá, olha lá, mandou Michael Jackson. Ela jogou a pelvis. Já é? Passou a mãozinha no peito. Ah, não tá certo, cara. Aí, fica carregada. Olha só. Olha só. É um grande momento pra uma artista nacional, né? É, essa ela merece. Merece ser carregada nos braços. Cara, realmente a internet está fazendo a coisa virar, né? O mundo... A bola. Cara, não dá pra entender essa porra dessa bola de basquete. É, cara. Essa bola... A bola de basquete dourada. Tá bom, cara. Eles estão numa quadra. Não, sim, eu sei. Mas a bola de basquete dourada... Então, eles estão numa quadra. É uma bola de basquete. É uma bola de basquete. É uma coisa de bonita ali. Mas tem que ter bola de basquete. E como você lacra mais... Ah, bola de basquete aqui. É um lyric. Meu Deus, isso é um lyric video. Isso é um lyric video. Ele tá seguindo como se fosse um karaokê, na verdade. Isso é um lyric video. Isso não é um clip. Não dá pra considerar isso um lyric video, na moral. Pra mim, isso é um lyric video. Isso é um clip. Isso é um clip. Isso é um clip. Que lyric video é se não tivesse imagem. Se for só... Olha, acabou. Pessoas fizeram centopéia atrás dela. É centopéia humana. Não, o que é isso? Isso é muito pesado. É centopéia humana. É pesadinho. Você viu? Um e o dois. Acho que não. Nem entendo. Tem tanto filme bom. Não vi o que de ainda. Você quer que eu... O que de ainda? Você quer que me pergunte se eu vi centopéia humana? Não, porque de repente... Não, não vi não. Nem Shark nada, nem Snape Sonatlan. Mas o que vocês acharam? Cara, com o clipe, é um clipe meio fraco. Mas assim, a participação da... É que é o lyric video, porra. Não considero o lyric video, não. Isso pra mim, não é o lyric video. Isso pra mim é um clipe... É, isso não era lyric video. É, lyric video é... Starring Gretchen. Não considero. É, eles podem dizer tudo. Gretchen. Tá escrito mesmo. Tá escrito mesmo. Vamos ver o que as pessoas estão comentando. Claro. Vai ter só brasileiros. Só BR, R, 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 R. Só os BR, R, 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 R. Só os BR, R, 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 R. Você lembra, sabe aquelas propagandas da Netflix? Que com a participação... 86 mil comentários. Vamos lá. O brasileiro, né? Caralho. O Brasil faz os memes, cara. Botar uma meme maker pra comentar. O cara fez um... Explicando quem é a Gretchen. Maria Odete Brito de Miranda. O pior é explicar a Gretchen. Non as Gretchen. E vai explicar o que? Da Gretchen. Tipo assim, ela fez sucesso quando? Shibikami Notorious, as de Rihanna do Bumbum. É tipo como se ela fosse a Rihanna do Bumbum no Brasil. Não. Não é isso, porque não é só objeto. Não, calma aí, Bruno. As de Rainha do Bumbum. Aí tem entre parênteses aqui. But Queen. But Queen. But Queen é um bom título, né? Não, mas objetificou. Lógico, ela é mais objetificada do que a Gretchen. Mas é uma galera conhecida, porra. Fez filme pornô, fez porno chanchada. Porno chanchada não era o filme pornô. Não, mas ela fez os dois. Ela fez filme pornô. Fez. Você viu? Acho que eu vi uns trechos só, assim, de curiosidade. Pode me assistir pra gente. Tava passando. Tão entre brothers. Tava passando na televisão. Tava passando no telecine. Assim que tá passando no telecine. Bota o Next Videos, cara. Deve tá lá. Deve tá. Não tenho certeza. A Rita Cadillac fez. A Rita Cadillac fez também. Caralho, né? Não, não, não. A Gretchen fez também. Tá, beleza. Eles eram rivais ou eram amigas? Quem é a Anitta perto... Eu não sei. Quem é a Anitta perto do mito Gretchen? The comments are all in Portuguese. Any English speaker here? E o cara fala all in Portuguese. Neste momento, Taylor não deixa mais Rita Cadillac em paz. Agora eu vou arregaçar. Agora a Taylor vai fazer com a Cuca. A Cuca tá bombando. No próximo clipe vai ser com o Tammy Gretchen. This is Brazilian Takeover. Sorry, Americans. Now it's our turn. Cara, mas a Kate Spare tem uma relação legal com o Brasil. Ela sempre falou disso. E eu acho que foi uma forma até de homenagear os fãs brasileiros colocando. E os fãs de memes, né? O Brasil é o vencedor. Pra quem não sabe, é o vencedor da Primeira e da Segunda Guerra Mundial dos memes. What in the fuck? A Gretchen vai... Caralho, o que é isso? A Gretchen vai filmar Jurassic World 2. É, muitos zançauros. Muitos zançauros. É? Tá. Quero ver Inês Brasil. Então, é tipo as propagandas da Netflix que botam Inês Brasil fazendo Orange is New Black, assim, aquelas participações especiais. Acho que foi nessa pegada. Botar pra bombar aqui no Brasil. Maravilha. Não vai bombar assim lá fora num vídeo desse. Galera que vai assistir, vai assistir porque vai assistir qualquer coisa que a Katy Perry lançar, mas o impacto aqui no Brasil é bom. E prepara terreno pro show que ela vai fazer aqui no novembro, provavelmente. Três milhões de views já. Não, vai bombar sempre, claro. Qualquer coisa que a Katy Perry lançar, vai bombar. Foi lançado quando? Foi lançado recentemente. Estamos falando aí dos maiores sucessos do pop mundial. Gretchen? Não, Katy Perry. A Gretchen é até difícil de explicar o que ela fez na carreira. Na boa. Ela rebolou. Ela rebolou, mas... É isso. Não, não, Olaf. Combo na conga. Combo na conga. E... É isso. Um dia extremamente difícil pras inimigas. Gretchen desde 1970, non-stop beats. Switch, switch no recalque. Gretchen tomou as inimigas. Tomou as inimigas. Que luxo. Tomou mesmo. Talvez. Tomou mesmo. Os gringos estão a conhecer a rainha. O Brasil é quase uma monarquia. A gente tem muita rainha, né? Você vê que aqui se a gente for juntar todo mundo que é listado como rainha... Nós, brasileiros, não falamos espanhol, gringos, desinformados. É português. Nessas horas você tem que mandar tomar no cu. Isto. É, só tem comentário de brasileiro, realmente. Caraca, Mari Odete é minha professora de química. Ela tá aí comentando? Não, não. É, porque... É o nome da Gretchen. Mari Odete. Mari Odete Miranda. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo reacting da Gretchen participando do... Na verdade, é a Katy Perry fazendo uma participação na dança da Gretchen. Então, se vocês gostaram e querem ver mais vídeos de reacting aqui, dá um thumbs up e compartilha esse vídeo. No caso, é curtida mesmo. Thumbs up. Não sei, mas a gente tá no Brasil. Tá devolvendo a gentileza ao gringo depois que... Ah, então tá bom. Eles homenagearam um brasileiro. Os BR. A gente tem que homenagear o gringo. Ok, ok. Então, thumbs up, guys. Thumbs up. Valeu, Cris. Exaltinho.